E essa semana, gente, nós noticiamos aqui um incêndio que destruiu uma oficina mecânica. Depois disso, os golpistas se aproveitaram para pedir piques. Acontece, gente, que a oficina, ela tem seguro, mas o seguro, ele não cobre todo o prejuízo. E por conta disso, o proprietário está precisando de ajuda. O Israel Espíndola, ele tem mais informações pra gente sobre este caso. E novamente, nós voltamos a falar sobre o incêndio na oficina mecânica que ocorreu no final de semana, aqui na Avenida Clodoaldo Garcia. Isso porque golpistas estão utilizando o nome da oficina para pedir piques. Nós já viemos até aqui, fizemos uma reportagem, inclusive com o gerente da loja, onde afirmou que a loja tem seguro. Porém, o prejuízo de tudo isso foi muito maior. É sobre este assunto que o proprietário da loja, que está transtornado com essa situação, mas mesmo assim nos convidou para vir aqui para falar. Nelson, momento difícil, o prejuízo foi muito grande, a loja tem seguro, mas vocês precisam de ajuda. Por quê? Porque o valor é bem maior do que o seguro pode arcar. É bem maior. Então, é até triste, né? Porque o pessoal usando uma tragédia na nossa vida para estar pedindo piques, fazendo golpe. Então, aqui nós temos 16 colaboradores que dependem disso aqui. Nós vamos reerguer. Nós estamos pedindo ajuda para abrirmos. Já estamos providenciando o lugar, praticamente hoje, que a gente está acabando de acertar os últimos detalhes para estar abrindo novamente as sóportes. Só que, para isso, a gente realmente precisa de ajuda. É difícil, porque uma tragédia desse tamanho aqui, como se diz, ninguém ia imaginar, né? Porque milhões aí, tem muitos veículos aí dentro. Mas a força, com força e vontade, a gente vai superar isso. E com a ajuda de quem puder ajudar nós, né? Tem muitas pessoas, muitos clientes que vêm, além de dar força com palavras, ajuda também. Porque a gente está há quatro anos aí, fizemos um trabalho bacana, muito cliente. Então, é isso aí. Tá certo, Nelson. O Nelson, inclusive, gente, depois que aconteceu essa tragédia aqui com ele, com a família dele, afinal de contas, é aqui que ele tira o sustento da família. E como ele mesmo disse, são 16 colaboradores, ou seja, 16 famílias que dependem daqui. Está muito abalado. Vou conversar com a esposa. Quem quiser ajudar, pode ajudar e deve ajudar. Sim, deve ajudar. E assim, eu também queria deixar bem claro e agradecer o pessoal, a população de Três Lagoas, porque já tem gente nos ajudando, tanto com carinho, tanto com um dinheiro, entendeu? E assim, nós nunca imaginamos que o carinho da população fosse tão grande. Então, primeiramente, eu quero agradecer Deus e aí a população que está nos dando força, o carinho. E realmente, para fazer o PIX, para nos ajudar, para nos ajudar as 16 famílias que estão conosco, o PIX é no nosso CNPJ. Gente, está lá. Nelson Mendes Júnior Eirelli. É no nosso CNPJ. Não faça PIX e nem outro número. Desde já, agradecemos todos vocês. Tá certo, Nelson. E também aproveitando, agradecer alguns empresários que já colaboraram com a gente. Agradecer a população também que ajudou, faz os PIX. E Deus abençoar tudo nesse momento difícil. Tá certo, Nelson. Força. Bom, o PIX para doação está aqui na tela. É o CNPJ da empresa. Não existe outro, tá? Telefones, como estão sendo oferecidos aí, é golpe. E é claro que a Autoportas precisa da colaboração de todos. Volto aos estúdios.